Fala galera, eu sou o Deison Maze e está começando mais um vídeo aqui no canal, sejam todos bem-vindos. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, deixa seu like, seu comentário também para ajudar no engajamento. E se você já é inscrito, se torne membro, é apenas R$ 1,99, o preço não muda. Galera, o vídeo de hoje é de 5 coisas que eu adorei aqui no Samsung Galaxy S23 Ultra. Bom galera, mostrando aqui para vocês esses belos wallpapers, né? E os wallpapers você sempre encontra lá na descrição dos vídeos de Papo Tech, tá? Vão lá nos vídeos de Papo Tech e sempre busquem lá wallpapers quando não é oficial da Samsung, que é esse caso. Os links ficam direto aí com o site dos criadores aí que disponibilizam também gratuitamente esses wallpapers. O primeiro ponto muito, mas muito positivo aqui no Galaxy S23 Ultra é aqui o seu armazenamento interno de insano os 512 GB, mas não é só o tamanho do armazenamento interno. Eu adorei o UFS 4.0, é extremamente rápido e também extremamente econômico, é quase o dobro de economia do UFS 3.1. Percebam aqui que tem muita coisa usada, o aparelho está aí lotado, então eu faço as minhas finalizações de vídeo, está os jogos pra caramba, enfim, eu uso à vontade aqui e ainda me sobra armazenamento interno. Então foi muito boa a sacada da Samsung de trazer logo a versão inicial aí de 512 e o UFS 4.0, que tem sido a grande sacada aqui no Galaxy S23 Ultra. O segundo ponto que eu tenho adorado aqui no Galaxy S23 Ultra é a sua bateria. O insano Galaxy S23 Ultra tem uma bateria de 5.000 mAh. Até aqui tudo bem, não muda nada em vista do S22 Ultra, mas existe uma novidade aqui que é o UFS 4.0, que é aí quase 50% de economia em vista da versão anterior do UFS 3.1, que é 46% de economia de energia. E graças também ao Galaxy, ao processador, né, for Galaxy, o 8G2, dá pra conseguir aí, por exemplo, aqui, esse é um exemplo que eu tinha mostrado em prints anteriores, 9 horas e 22 minutos de tela ligada com jogatina, por exemplo, tinha jogado, tinha usado bastante. Então, economia de bateria é um ponto grande aqui, um dos pontos mais positivos aqui do Galaxy S23 Ultra. Tá todo mundo chocado porque aqui você tem uma bateria top, você não precisa fazer jeitinho, não precisa fazer gambiarra, e você tem uma bateria que dura o dia todo e pode passar aí de um dia de uso, né. Lá no Sun Mobile tem relato de pessoas conseguindo usar esse cara aqui em até 3 dias de uso de bateria. Claro, provavelmente um uso mais moderado. Mas aqui, no meu uso intenso, é um dia de uso completo e eu realmente estou muito, mas muito satisfeito com a autonomia de bateria do Galaxy S23 Ultra. Um dos pontos que mais me dava dor de cabeça nos smartphones da Samsung ultimamente e com o uso de película principalmente, aqui eu estou usando uma película de hidrogel, era o seu leitor biométrico, né. O leitor biométrico da Samsung, ele era um dos piores, né. Vamos ativar aqui o Always On Display pra ficar mais fácil de mostrar pra vocês. E o leitor biométrico da Samsung debaixo da tela, ele era legal, funcionava bem, mas às vezes engasgava e era chato. E aqui no S23 Ultra, por exemplo, até o momento ele não engasgou comigo em nenhuma situação, nenhuma situação. Então, o leitor biométrico do S23 Ultra é espetacular, é extremamente funcionar. Você pode colocar os seus aplicativos de banco aí, habilitar o leitor biométrico e você não vai ter problemas ali de ele errando e você tendo que ir no banco novamente recadastrar ali, ativar novamente o app porque foi bloqueado graças aos leitores biométricos bugados, né. A Samsung tinha feito um ótimo leitor biométrico na linha Fold, que foi na lateral do aparelho, eu realmente adorei usar, mas aqui realmente o leitor biométrico é fantástico e até hoje, tá galera. Não engasgou comigo em nenhuma situação, nenhuma situação mesmo. Então, o leitor biométrico aqui do Galaxy S23 Ultra é realmente espetacular. Galera, eu não posso deixar de falar da tela Edge. Edge, esse é o quarto ponto positivo que eu adorei no Galaxy S23 Ultra. Essa tela Edge, galera, bem dizer, é uma tela com uma curvatura um pouco diferente do que nós vimos no Galaxy S22 Ultra, por exemplo, né. A curva é mais bruta, né. Ela não faz aquela curva tão suave e isso foi extremamente positivo positivo para o uso com a canetinha S-Pen, né. Então, basicamente, aqui você consegue escrever na tela, por exemplo, olha só. Você consegue ter um alcance dinâmico para escrever melhor, você consegue escrever até a borda sem problema nenhum, desenhar para quem usa aí com a caneta S-Pen. Então, realmente fez muito sentido e ficou legal. É legal a tela Edge, exatamente pela imersão que ela proporciona, mas realmente aqui ficou legal. E não é só para escrever com S-Pen. Graças a essa lindíssima tela Edge, que a Samsung mandou muito bem, as películas não levantam mais da borda quando você usa, por exemplo, algum tipo de case, né. Você coloca uma case no seu aparelho e dessa vez a case, né, a borda da case não fica empurrando a sua película, porque a tela Edge aqui ficou muito legal e também para aplicar a película elas não soltam. Então, a Samsung mandou muito bem e eu adorei a tela Edge aqui do Galaxy S23 Ultra. O quinto ponto que eu adorei aqui no Galaxy S23 Ultra e que para mim foi uma grande sacada da Samsung, deixou a gente meio apreensivo no início, mas depois se mostrou, assim, algo extraordinário, que é o Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy. Não apenas por especificações extraordinárias, o overclock da própria Samsung, né, mas porque ele funciona bem. Então, você consegue jogar, por exemplo, com uma qualidade excelente. Eu tenho mostrado gameplays aí no Edge Impact, do Immortal, por exemplo, e basicamente, caras, esse processador da Samsung é realmente extraordinário. É claro que existem várias coisas aqui que eu adorei aqui no aparelho, como alto-falante, qualidade das fotos em várias situações, enfim, o aparelho realmente é extraordinário em muitos requisitos, né. O próprio modo Lite, que poupa mais bateria, enfim, nits altíssimo. O aparelho tem um monte de configurações legais, um monte de recursos interessantíssimos, né. Aquela opção de copiar objetos em fotos, enfim, então, é realmente extraordinário. Mas esses foram os cinco pontos que eu realmente adorei aqui, porém, existem cinco pontos aqui também que eu não gostei e eu vou trazer vídeo pra vocês dos cinco pontos negativos também no Galaxy S23 Ultra. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixe seu like, seu comentário e até o próximo. E aí, galera, gostaram de mais esse vídeo aí no canal? Se gostou e ainda não se inscreveu, se inscreve aí no canal e se não, deixou seu like e deixa o joinha aí pra fortalecer o vídeo. E eu vou deixar aqui na tela também dois outros vídeos bem legais que se você não viu ainda, confere aí. Pode ser que você não tenha visto e são vídeos bem legais, eu espero que vocês gostem. Tchau.